Estamos de volta com o Balanço Geral na tela da NDTV Record TV. Continuamos com informações para você. Agora a gente vai falar de uma das belezas naturais mais visitadas, mais bonitas, abençoadas nessa terra, esse cantinho de Santa Catarina, que é uma bênção só. O Geoparque Canyons do Sul vai receber a visita de representantes da Unesco para integrar a rede mundial. A repórter Carol Carvalho volta aqui ao programa e nos traz mais informações agora sobre o assunto. A avaliação começou hoje, sexta-feira, e se estende até a próxima terça-feira. Os municípios vão receber a visita de dois especialistas para ver se de fato a região pode se integrar, pode receber essa chancela de Geoparque Mundial da Unesco. Eles ficam na região, cumprem inúmeros roteiros, vão fazer visitas em diversas cidades e eles são geólogos, já com trabalho reconhecido na avaliação de geoparques. Um deles é português, o outro é mexicano. Eles percorrerão todos esses municípios fazendo avaliação da conservação do patrimônio geológico, também cultural, da educação, de quais são as ações de turismo, se esse turismo é sustentável nessas cidades. A visita também acontece a geossítios, exposições culturais, eles vão verificar mostras de produtos locais, reuniões com prefeitos, com comitê científico, com equipe técnica. Os pesquisadores também vão falar com especialistas em diversas áreas que estão aqui na região para ajudar com que a região de fato receba essa chancela. Esse resultado só sai ano que vem. Até lá fica nesse processo de avaliação, não é o primeiro, não é o primeiro passo. Na verdade, agora é essa visita técnica, essa visita de fato em loco, para verificar se a região pode ser considerada um geoparque mundial. Geoparque Cânios do Sul é formado por sete municípios. Tem uma área total aí de mais de 2.800 km², cerca de 74 mil habitantes moram nessas cidades. Fazem parte então esses sete municípios. Cambará do Sul, Mampituba e Torres, no Rio Grande do Sul, e Praia Grande, Jacinto Machado, Morro Grande e Timbé do Sul, em Santa Catarina. Então essas visitas acontecem até a próxima terça-feira. É um momento importante, levantamento de dados, de informações, de opiniões. E aí então todo esse resultado deve sair somente no ano que vem. A região está com muita expectativa, porque se de fato for considerado um geoparque mundial, deve melhorar bastante o turismo, a quantidade de visitantes e, claro, consequentemente, a qualidade de vida. Nós vamos ao nosso estúdio.